Estes bonecos, digamos que são, têm o nome técnico de marineta de maraute, ou maraute. São bonecos que têm varas, têm um gatilho que manipula o outro. Vamos falar. Olá, meu irmão! Tudo bem? Uau! Conseguem caminhar, dançar, rodopiar, fazer tudo. E alguns têm varas nas mãos. Eu se não tenho, quero dar um elenco. Onde fazemos cada pessoa dois bonecos, elas falavam só, interagiram. Mas há uns que têm um monibu com controle na mão. Uma espécie de marreta, mas mais pequena. Adeus!